Então pessoal, nesta terça-feira, o vereador paulistano Eduardo Suplicy, do PT, causou constrangimento no evento de lançamento das diretrizes do programa de governo de campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em São Paulo. Sem ter sido convidado, ele interrompeu o evento para reclamar que uma proposta sua não havia sido incluída num documento. Abre aspas, não me convidou para essa reunião, disse Eduardo Suplicy apontando para o ex-ministro Aloysio Mercadante. Mas antes, se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Eu entreguei por meio a dez dias e não foi considerada ainda, entre os institutos principais, a inspecção da lenda básica de cidadania, aprovada por todo o partido, sancionada pelo presidente Lula e está no programa do PT há muitos anos, todo ano. E ele tem alguma coisa comigo. Então, me convidou para essa reunião. Você sabe com quem que eu soube da reunião? Ontem à noite, um pai rodo, trabalha na reunião do partido, eu fui convidado. Hoje eu estou aqui e continuarei trabalhando muito para que Lula e Alckmin instituam a lenda básica de cidadania. Agradeço muito a sua apresentação. Eu, de fato, não tive como acompanhar o convite de todas as pessoas. Só olhar o tamanho do plenário nem era a minha função. Em relação às propostas, hoje é o início de um processo. Você vai ter chance de discutir, mas para entrar... Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.